Olá galera da Apicultura, aqui é o Valentim do canal Companhia do Apicultor Manejo Avançado Pessoal, isso aqui é mais um enxame de captura, foi pego aqui na árvore, certo? A gente abaixou ele aqui e agora a gente observou a rainha velha também, certo? Rainha velha, postura velha, a gente está fazendo o que? Tentando achar a rainha aqui para também exterminar ela Esse enxame, do tempo que ele pegou aqui faz uns 20 dias Era para ele ter enchido essa caixa inteira, certo? Está com o ninho completo, você vê que ele faz o favo, não sai desse tamanho E as posturas tudo falhadas Pelo tanto de abelha que tem Era para ser um enxame que já estaria para ir pedindo melgueira A rainha está duro de mostrar a cara dela Não estamos conseguindo ver a rainha Cadê você, rainha? Rainha! Roda e você! Pessoal, está difícil de ver essa rainha hoje, hein? Ela resolveu camuflar bonito Mas dependendo da cor dela, pessoal É difícil de achar assim, de logo de cara, né? Tem umas que são mais avermelhadas, outras mais escuras Aí se torna até mais fácil para ver Mas às vezes Ela se camufla tanto que fica É difícil de encontrá-las É difícil de encontrá-las Aqui, achei, achei Pronto, pessoal Só fez a Só ferir ela Um pouquinho E tá beleza Aí as abelhas se encarregam de Terminar ela Olha para vocês verem E aí Cinco Seis Sete quadros puxando Mas tudo pelotinha Tá vendo? Tudo característica de Rainha velha Então, pessoal Tem que Terminar Não pode deixar Não pode deixar Põe tanto a via para dentro Olha que coisa linda Que a campeira Chame bom, é Uma rainha velha Ela ainda acompanha a evolução Isso aí, pessoal Esse é o manejo Que tem que ser feito Na captura Certo? A rainha não evolui Ela não evolui Você pega E termina ela Aí o enxame Vai para frente Beleza? Esse é o procedimento Tem que ser feito Feito isso daí, pessoal Agora o enxame vai Ele evolui Ó Enxame forte Mas a rainha não ajuda Ela não desenvolve o favo Não puxa mel Não aumenta a cria Fica só aquela pelotinha Tudo isso é característica De rainha velha Então, nas capturas Eu tenho que fazer Essa revisão, pessoal Isso aqui eu estou fazendo Com 20 dias, tá? Para ver o desenvolvimento dela Você vê que o enxame é forte Tem muita abelha É para estar Esse ninho já lotado É para mim estar passando Agora já um sobrinho nela Mas eu já estou fazendo Esse procedimento agora Porque daqui a um mês Vai estourar a florada aqui Então, com um mês Dá tempo De ela puxar a realeira Nascer essa princesa Fecundar E ela já está pronta Para florar Do ninis da florada aqui Beleza? Então, pessoal Gostou do vídeo aí? Dá seu joinha Deixe seu like Compartilhe nossos vídeos Se inscreva aí no canal Para dar aquela força Para o nosso canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí